Pertinho de você Eu posso fazer tudo o que você quiser Me deixa meu amor ser a sua mulher Pergunto pras amigas qual o seu nome O endereço e o telefone Fico em sua frente pra chamar atenção Mas tão desligado é o seu coração Não vê que eu estou apaixonada E fico a ponto de perder a cabeça Eu penso nele toda madrugada Vou falar agora antes que eu enlouqueça Pertinho de você eu quero ficar Vou ser a sua dona, vou te namorar Eu posso fazer tudo o que você quiser Me deixa meu amor ser a sua mulher Pertinho de você eu quero ficar Ou ser a sua dona, vou te namorar Eu posso fazer tudo o que você quiser Me deixa meu amor ser a sua mulher Pergunto pras amigas qual o seu nome O endereço e o telefone Fico em sua frente pra chamar atenção Fico em sua frente pra chamar atenção Eu posso fazer tudo o que você quiser Eu posso fazer tudo o que você quiser Me deixa meu amor ser a sua mulher Pertinho de você eu quero ficar Vou ser a sua dona, vou te namorar Eu posso fazer tudo o que você quiser Eu posso fazer tudo o que você quiser Me deixa meu amor ser a sua mulher Pertinho de você E aí E aí